Eu Nunca Pensei Usando a mesma roupa que um dia eu dei pra você Desculpa te falar, mas isso não é coisa que se faça Não venha dizer que foi pra superar Que um beijo assim não se dá sem amar Resistir a golpe e mentira no mesmo lugar Aproveita aí os seus 15 minutos de cama Esse coração aqui você nunca mais engana Aproveita aí os seus 15 minutos de cama Esse coração aqui você nunca mais engana Você nunca mais engana Você nunca mais engana Esse coração aqui você nunca mais engana É o elf de minha vida Vem comigo, vem Não venha dizer que foi pra superar Que um beijo assim não se dá sem amar Resistir a golpe e mentira no mesmo lugar Aproveita aí os seus 15 minutos de cama Esse coração aqui você nunca mais engana Você nunca mais engana Aproveita aí os seus 15 minutos de cama Esse coração aqui você nunca mais engana Você nunca mais engana Você nunca mais engana Esse coração aqui você nunca mais engana